E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo, eu sou o Raí, a gente acabou de sair da sala de cinema e agora faremos a nossa crítica e primeiras impressões de Capitão América Guerra Civil. Bom, é muita coisa pra assimilar, agora são 3h18 da manhã, a gente realmente acabou de sair da sala de cinema, mas a gente vai tentar colocar aqui pra vocês, nesse vídeo, o que nós achamos do vídeo, ou melhor, do filme. E aí, começando pelo roteiro. Raí, faz uma breve análise aí dos 3 atos do filme. Os 2 primeiros atos, na minha opinião, eles foram muito bem realizados, eles ficam bem dentro da estrutura do que a gente esperava. E o terceiro ato, eu diria que eles optaram por uma abordagem um pouco mais acomodada, digamos assim. Tem o famoso lema do Neymar, Ousadia e Alegria. Esse filme, a história, a estrutura narrativa, ele é totalmente alegria e eu acho que faltou um pouquinho mais de ousadia pelo que tanto se comentava sobre o filme, pelo que tanto se esperava e se especulava sobre o filme. Mas é claro que isso não tira mérito do filme, ele ainda é super divertido, super... Dentro da estrutura do que se espera da Marvel. Bem cheio de comédia, de piadas. Muitas piadas. Que é justamente o próximo tópico que a gente vai abordar, né? Sim. Mas antes, Raí, até pra voltar nessa parte do roteiro, tu fala sobre o terceiro ato. Em uma das entrevistas, os irmãos que dirigem o filme, os irmãos Joe e Anthony Russo, eles acabam dizendo que o final vai ser controverso e muito dramático. Eu acho que eles acabaram ali tentando vender um pouco mais do filme do que ele realmente entrega. Eu não entendi qual a parte controversa, a parte dramática que tem nesse final de Capitão América e a Guerra Civil. E no que esse filme altera de fato o status quo do universo cinematográfico da Marvel. Eu achei que realmente nesse ponto o filme acabou deixando um pouco a desejar e sendo apenas mais um passo, um step, até chegar em Vingadores Guerra Infinita, né? Então, ele acaba se introduzindo alguns personagens e a gente entra muito na parte da comédia, principalmente quando a gente fala do Homem-Aranha, né? A gente tem a introdução desse Homem-Aranha muito mais jovem, interpretado pelo Tom Holland, que ele tá muito divertido. Super divertido, engraçadão, uma beça, piadas o tempo todo. O Homem-Aranha é interpretado de uma maneira totalmente inexperiente. É um cara que começou há seis meses, como é dito no filme, né? Há seis meses, descobriu esses poderes, adquiri esses poderes. E é piada pra tudo quanto é lado, ele é meio estabanado. E, olha, garante muito a ida ao cinema, garante o ingresso, vale o ingresso. O fato do Homem-Aranha entrar nesse filme porque é muito legal, muito divertido. Até nos últimos teasers e no último trailer oficial de Guerra Civil, a gente viu que quase todas as participações do Homem-Aranha se dão naquela cena que acabou sendo muito presente já para os fãs, que é aquela do aeroporto da guerra entre as duas equipes, né? E ali, em praticamente todos os diálogos do Homem-Aranha, o roteiro reforça o quão inexperiente ele é e o bom, divertido, e os objetivos dele serem tão diferentes dos outros membros, dos outros heróis para estar ali naquela guerra, né? Se um quer o acordo do Sokov, o outro quer buscar não sei quem, o Homem-Aranha está ali por um motivo completamente nonsense. Mas acaba fazendo um certo sentido dentro do roteiro e do que eles propõem do personagem. E aliás, uma coisa que a gente comentou no vídeo O Que Esperar de Capitão América Guerra Civil, eu falei que uma coisa que eu esperava era que o Homem-Aranha deixasse o Tony Stark no chinelo no sentido das piadas, de seu alívio cômico e, no meu ponto de vista, ele realmente cumpriu essa expectativa. Não, a própria sala de cinema que a gente assistiu toda hora dava gargalhada, chegaram a aplaudir o Homem-Aranha. Então, realmente provou o quão eficaz foi essa participação dele dentro desse propósito do roteiro e dos próprios diretores. E fica a expectativa para o filme solo do Homem-Aranha agora com o mesmo ator, Tom Holland, e vamos ver do que ele é capaz já numa aventura solo do herói. Agora, partindo aí do tom de comédia para o tom mais dramático, vamos falar da introdução de outro personagem a esse filme e a todo o universo, que é o T'Challa, o Pantera Negra. Mas vamos tentar fazer. Ele é realmente o personagem mais sério desse filme. Ele foi muito bem interpretado, na minha opinião, pelo Chadwick Boseman. Ele fez um ótimo trabalho ali. Botou toda a carga dramática que o príncipe de Wakanda merecia. E algo que o roteiro e os próprios diretores souberam fazer muito bem, tanto no caso do Pantera quanto no do Homem-Aranha, foi introduzir esses personagens de maneira a não arrastar a história. Eles não precisaram mostrar o Tio Ben morrer, o Peter falar grandes... Grandes... Poderes vendendo as responsabilidades. Grandes, poderes vendendo as responsabilidades. Não precisou nada disso. Ele trocou uma ideia lá com alguém e ok, esse é o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele fez isso, isso, isso e por isso ele chegou a esse ponto. E esse é um desafio, inclusive, porque quando você tem muitos personagens, fica difícil tentar explicar as motivações, desenvolver cada um de maneira equilibrada. E eu acho que nesse ponto do Pantera Negra isso ficou muito bem feito. Foi muito bem realizado porque você tem a introdução de um novo personagem dentro do universo da Marvel nos cinemas, você tem a introdução de um novo ator, né, inclusive, e a história do personagem e as pessoas que o cercam, né, como, o porquê que é que ele se veste como Pantera, da onde que veio isso tudo, e ficou de maneira bem resumida, sucinta, sem, como você falou, arrastar a história. Sim, acertaram em cheio nesse ponto. Mas agora vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso e vamos entrar no ponto dos diretores Joe e Anthony Russo. O que dizer da direção de Capitão América Guerra Civil? Mais uma vez a gente vê vários momentos de tons acinzentados, assim como em Um Soldado Invernal. O próprio tom do filme acaba sendo bem semelhante, embora Capitão América Guerra Civil seja muito mais comédia, até porque a gente tem a introdução do Homem-Aranha, que é o principal livro cômico desse filme. A gente tem o Homem-Formiga novamente, e ele sempre que entra em cena conta uma piada, uma piada que faz sentido para a história, sem ser, ou, peraí, vamos cortar o filme aqui, fazendo uma piada e voltamos para o filme. Não, nada disso, né? As piadas do Homem-Formiga, bem como as do Homem-Aranha, acabam sendo muito bem introduzidas. Mas... Eu acredito também que a questão da comédia e o drama foram bem dosados, de maneira que no início do filme a gente tem uma carga dramática muito forte, justamente quando é apresentado o tratado para os heróis se registrarem, eles mostram as consequências dos atos deles, inclusive consequências de atos que foram realizados pelos heróis que tiveram trágicas consequências, e você sente o drama, na verdade. É uma coisa pesada, você... Putz, cara, e agora você fica assim, tipo, querendo... É, não, vocês têm que assinar esse tratado. Não, 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 mas peraí, acho que não é bem assim. Deixa o espectador meio dividido e daqui a pouco... Daqui a pouco não, né? Com o desenrolar da história, você entra num momento de zoação, de diversão, de piadas. Sim. Então eu acho que ficou bem dosado. E a transição entre os momentos dramáticos e a comédia foi feita de maneira sutil, que você não sente tanto o baque, assim, quando muda de uma para a outra. Sim, está bem equilibrada a forma como eles dosaram, né? O humor com o drama. E a gente vê isso, a história é contada de maneira um pouco não linear. Conforme a história vai avançando, tudo acaba fazendo sentido. Agora, mais um tópico. Aqui vamos falar sobre o CGI do filme, sobre a computação gráfica. Eu confesso que eu não estava muito animado, tá? Pelo que a gente viu nos trailers e principalmente nos últimos teasers. Mas aí o que a gente viu no cinema foi que aquelas não eram imagens finalizadas. E agora, meu, ficou tudo perfeitinho, né? A armadura do Homem de Ferro está ligada nos trinques, diria minha mãe. Então ficou tudo muito perfeitinho, exceto, ao meu ver, o Homem-Aranha. Eu achei que o CGI tornou ele realmente... Ele é um personagem que não esteve ali em nenhum momento. Pra mim, na minha opinião, sendo bem sincero, ele era um boneco de computação gráfica dublado pelo Tom Holland que estava interagindo ali com personagens reais. Então acabou ele me tirando um pouco da imersão que eu estava no filme. Até em uma das últimas cenas em que o Homem-Aranha aparece no filme, a gente tem uma desconstrução de tudo que havia sido mostrado até então. Mas, de forma geral, o uniforme e os movimentos feitos pelo Homem-Aranha não me agradaram. A construção do personagem é excelente, a interpretação do Tom Holland, seja por voz, né? Ou quando ele está realmente interpretando ali em cena. Ficou excelente, mas a computação gráfica deixou um pouco a desejar. Então eu espero realmente, e principalmente aí pra homecoming, a Marvel dê uma melhorada nisso, porque quando comparado a série ou espetacular Homem-Aranha e a própria série, a trilogia dirigida pelo Sam Raimi e do Tobey Maguire, esse Homem-Aranha, em termos de CGI, deixou a desejar. Fico muito triste por isso, porque acaba tirando a imersão do usuário. Pode até ter sido o resultado da disputa ali entre Marvel e Sony, talvez no último minuto eles concordaram em liberar o personagem, a Sony concordou em liberar o personagem pra uso dividido com a Marvel, e aí eles não tiveram muito tempo pra realmente dar uma trabalhada melhor no CGI da cena de ação do Homem-Aranha. Mas ainda a interpretação do Tom Holland, eu acho que sobressai-se a esses defeitos do filme, e a gente, né, é que o cara ganhou, assim, acho que nos ganhou como Homem-Aranha. Então, por mais que tenha esses defeitos, a voz dele em cima do personagem acaba amenizando. Tom Holland, em sei lá quanto tempo ele aparece ali de cena, vamos supor, 25, 30 minutos, conseguiu ser o Homem-Aranha definitivo dos cinemas. Exato. Mas agora, só pra terminar, o que realmente me incomodou no filme é a forma como o Homem-Aranha participa de determinado momento, né? A gente não pode dar spoiler aqui, e essa é a minha opinião bem pessoal, ele tá dentro de um bloco no filme, ele entra, sai, e pra mim acaba ficando muito claro que isso foi por motivos de o Homem-Aranha ter sido introduzido logo depois do acordo entre Marvel e Sony, e aí as filmagens já estavam praticamente concluídas, então eles praticamente tiveram que arranjar uma desculpa pra colocar o Homem-Aranha ali, já que ele já tinha um acordo, então acabou ali, pô, mas por que ele não aparece lá depois? Pô, mas por que ele não apareceu antes? Então esse bloco, que ele é muito claramente iniciado e muito claramente terminado, né? A gente tem um bloco dentro do filme que o Homem-Aranha vai começar aqui e vai terminar aqui. Então isso acabou, pô, claro, essas foram as últimas cenas feitas do filme, que foram, deixaram por último. Foi o que deu pra fazer, né? Dentro daquilo, mas é claro que fica aquela, aquela pontinha assim de, pô, essa disputa judicial poderia ter sido feita antes, não sei se disputa judicial, enfim, disputa por direitos de imagem do personagem nos cinemas, poderia ter sido feito com mais antecedência pra evitar que isso fosse feito nas pressas, né? Pra, em respeito aos fãs também, né? Pra que a história ficasse um pouco mais, digamos assim, completa. Sim. Rai, mas então é isso. É bom salientar aqui que o filme é muito bom. O filme é muito bom, o filme é divertido, vale a pena o ingresso. Muito, muito, muito. A gente recomenda demais o filme porque ele ainda é, tipo, né, é um filme da Marvel, é um filme... Risada, drama, do início ao fim, você vai se prender com a história. E as lutas são espetaculares. Sim, sim. Os momentos de guerra foram realmente excelentes. São ótimos, com certeza. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder nada, absolutamente nada, aqui do Nerd News. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo até agora. Um grande abraço e até já. Tchau, tchau.